Olá, meus caramores! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um pão netone. É um pão com uma massa de panetone que fica super, hyper, mega macio e delicioso. Querem aprender? Vamos logo ao modo de preparo. Meus caramores, vamos começar fazendo a nossa esponjinha. Para a nossa esponjinha, nós vamos utilizar 250 ml de leite morninho em ponto de mamadeira, tá? Bem molinho, é meia xícara, né? De açúcar. Se for em colheres, são oito colheres. E meia xícara de farinha de trigo. Belezura? Vamos utilizar também um saquinho de fermento biológico de 10 gramas. Fermentinho biológico de 10 gramas. Fechou? Vamos levar para bater por dois minutos e voltamos. Batemos por dois minutos, olha como está, ó, tá bem líquido. Nós vamos deixar aqui crescer por 20 minutos, dentro da jarra do liquidificador. 20 minutos, nós voltamos para ver se dobrou de tamanho, se vai dar para nós dar sequência ou não. Porque se não crescer, não vai dar. Então, vamos aguardar. 20 minutos se passaram e olha o crescimento do nosso fermento. Conseguem ver? Olha, ó, fez um tipo uma espuminha, ó. Estão vendo? Tipo uma espuminha. Tá no ponto, ó, dobrou de tamanho, fez tipo uma espuminha. Isso vai fazer com que o nosso pão fique muito, muito, muito macio. E aqui agora nós vamos colocar duas gemas sem a clara, tá? Para não ressecar e para ficar muito mega fofinho. Duas colheres de margarina, nem vou falar manteiga, né, gente? Porque todo mundo tem margarina em casa. Uma colherzinha de canela em pó. Se você não gostar, você não coloca. Mas aqui em casa nós gostamos e eu vou colocar. E agora eu vou levar para bater por mais um minutinho e eu já volto para mostrar para vocês. Um minutinho se passaram. Bati tudo, misturou, olha, misturou bem misturadinho. Agora nós vamos adicionar ao nosso recipiente. Pronto, colocamos aqui. E agora nós vamos começar a adicionar as 500 gramas de trigo. É meio quilo. E desse meio quilo eu tirei o meio copinho para fazer a esponjinha, tá? Então, mas no total é meio quilo. Vamos adicionando aos poucos e mexendo. O segredo disso é adicionar aos poucos, tá? Enquanto eu vou mexendo aqui, eu vou mandar uns abraços rapidinhos para os inscritos que me acompanham. Que me deixam muitos recadinhos com muito carinho. E eu tenho que retribuir com muito carinho e amor. Bora lá então. Rosilene Souza de Catalão, Minas Gerais. Amiga, um abraço, um beijo. Abraço bem apertado para você, tá? Eu vou mandar um abraço agora, é para um canal. Que ele me acompanha aqui, então, um abraço para ele. Vou mandar um abraço para o artesanato do Gui Moraes. Ele é de Blumenau, Santa Catarina. Ele tem um canal de artesanato. Ele faz umas coisas lá muito legal. Então, estou mandando um abraço para ele. Para você que quiser conhecer o canal dele, parte para lá logo em seguida. Gui, um abraço para você, amigo. Obrigada por esse carinho que você tem. Vamos mandar também para Jaime Pereira. É de São Bernardo dos Campos. Jaime, um abraço para você. Vou mandar também um abraço para Cleusa Feijó, que é de Pelotas, Rio Grande do Sul. Tá, amores? Vamos adicionando farinha de trigo e mexendo sempre, tá? Belezura. Mais abraço para Rosimeire. Rosimeire. Eu não sei se fala Rosimeire, se é Rosimeire, tá? Mas vamos lá. Um abraço para Rosimeire, que é de Berlândia. Berlândia, Minas Gerais. Um abraço para você, minha amiga. Também vou mandar um abraço para Valdeci Rosa, que é de Goiânia. Nossa, que cidade maravilhosa. Quando for aí, você vai ter que me convidar para tomar um café, viu? E fazer esse pãozinho, dá para mim comer. Nossa, que exigente, né? E também vou mandar um abraço para Edilene Gonçalves, que é de Duque de Caxias, Rio Grande do Sul. Gente, muita gente está vindo aqui pedindo abraço e agradecendo e eu estou dando abraço. Muita gente está vindo aqui criticando porque eu enrolo demais as minhas receitas. Mas o meu objetivo é fazer a receita com carinho e mandar carinho para vocês também. Então, eu sempre vou mandar os abraços. Ó, vai mexendo até que a massa vai ficando assim, ó. Ela tem que ficar liguenta, tá? Então, já chega. Eu disse que ia usar 500 gramas de trigo, né? Porém, a gema era pequena, então eu nem vou usar tudo, tá? E você faz a mesma coisa. Observe, se os ovos que você usar tiver uma gema muito grande, você não vai usar 500 gramas de trigo, você vai usar menos. Se for aqueles ovos gigantes, você vai usar até mais. Vou mandar um abraço aqui para Carmen Doré. Carmen, um abraço para você. Opa, essa é de longe, hein? Vila Velha, Espírito Santo. Um abraço para você. Ó, tá, amores? Se por um acaso eu falar o nome de vocês errada, pronúncia, vocês me perdoem. Porque eu estou amassando e tentando ler uma escrita que eu escrevo ali que quase nem eu entendo. Meus cá, amores, olha como está a nossa massa. Estão vendo? Ó, ela está bem liguenta, bem grudenta. Desse jeito, ó, puxa, puxa. Esse é o ponto, tá bom? Eu só vou dar uma batidinha melhor para que misture um pouco mais. Meu ponto é esse. Meus cá, amores, olha, eu bati bem batido, mexi bem mexido. Não foi fácil porque a massa está bem consistente e ficou assim, até lisinha. Agora nós vamos começar a adicionar os ingredientes finais. Eu vou adicionar aqui uma colher de mel. Se você não tiver o mel, segue a receita, tá? Não se aperta aos detalhes. Uma colher de mel. Vou adicionar aqui meia xícara de frutas cristalizadas. No caso, isso daqui é a uva passas, tá? Vou adicionar aqui meia xícara, deixa eu ver. É, vou adicionar meia xícara, estava achando que era muito, mas o muito é bom. É, vou adicionar aqui também, também uma xícara, isso daqui já é uma xícara, tá? De frutas cristalizadas. Um detalhe, meus cá, amores, olha, a fruta cristalizada, ela vem muito melada. Então, você vai pegar ela, vai lavar, vai pôr numa peneirinha para escorrer a água e depois você vai usar. Porque se você usar ela toda melada, vai alterar no crescimento do nosso pão. Então, não vai usar ela suja, hein? Vai lavar isso aí. Agora, vamos mexer para misturar. Enquanto isso, eu vou mandar os últimos abraços. Vou mandar um abraço aqui para a Rana Lisboa, que é de Mariporã, São Paulo. Rana, um abraço para você, minha amiga. Um abraço também para a Tina, que é de Montes Claro. Um abraço para você, minha amiga. Também vou mandar um abraço para Sidneia Maria. Ela é de Sorocaba. Abraço, minha amiga. Prontinho. Misturou bem? Então, é isso aí, tá no ponto. Eu tenho aqui assadeiras a colocar na forno. Você vai pegando. Muita calma nessa hora, porque ela está bem puxa-puxa. E vai colocando na forma, tá? Com uma colher e vamos colocar. Agora, amorzão, coloca um pouquinho de água aqui para mim. Que na hora de nós modelar, nós vamos precisar da água. Vou reservar esse daqui aqui. Vou pegar essa outra. Vai fazendo assim, tá? Enquanto eu vou colocando, gente, que a gente tem que ter paciência, eu vou falar os últimos abraços. Vou mandar um abraço aqui para a Daniela Silva. Daniela, um abraço para você. A Dani é de Bauru, SP. Eu acredito que somos vizinhas aqui, amiga. É pertinho. Eu também vou mandar um outro abraço para a Cristina Rodrigues. Cristina Rodrigues, um abraço. Essa, essa amiga de longe, hein? É lá de Pernambuco, Recife, cidade maravilhosa, hein? Muito obrigada, gente, por todo esse amor, todo esse carinho que vocês têm por mim. Eu fico muito feliz e é com imensa gratidão que eu falo o nome de vocês aqui. Eu só tenho a agradecer mesmo por vocês me acompanhar. Gratidão me define. Obrigada mesmo. Aí eu tenho aqui um pouco de água. Vou molhar as costas da colher. E aí eu venho aqui para modelar. Você quer ouvir seu nome em um dos meus vídeos? Deixa um recadinho bem bonito para mim. Porque assim que eu tiver um tempinho, eu vou responder. E assim que der, eu vou falar seu nome aqui no meu canal, tá? Eu vou falar seu nome aqui nos meus vídeos. Porque vocês me dão carinho, eu retribuo com mais carinho ainda. Prontinho, perfeição não existe, né? Aí nós vamos fazer assim. Vamos colocar aqui de novo. Vamos colocar o nosso pano de prato por cima. E vamos lacrar com um saquinho de plástico. Esse saquinho... Estou tentando pegar a forma aqui. Esse saquinho vai fazer com que abafe e faz com que o nosso pão cresça bem rapidinho. E vamos aguardar aí em torno de uns 40 minutos. E nós voltamos para ver como ficou. E para ver os camores. Vamos ver como está. Vamos tirar o saquinho. Vamos retirar o nosso paninho. Olha isso. Que lindo. Que maravilhoso. Vamos levar eles ao forno agora. Vamos aguardar em torno de 35 minutos. De 35 a 40. Dependendo da potência do seu forno, tá? Vamos levar e já voltamos para ver como ficou essa deliciosa receita. Calma, amores. 35 minutos. E olha que belezura que ficou. Lindo, maravilhoso. E olha, douradinho. No forno de vocês aí, vocês deixam até que está douradinho, tá? Porque às vezes pode ser que demore mais, pode ser que demore menos. Aqui eu tenho duas colheres de açúcar. E duas colheres de água. Coloquei, misturei bastante. E agora nós vamos pincelar por cima. Faz isso enquanto o seu pão netone estiver quente, tá? O meu está quentinho. Acabei de tirar do forno. Prontinho. O meu está quentinho, meus caramores, já esfriou. E agora nós vamos conseguir desenformar. Eu untei a forma com óleo de cozinha, né? E polvilhei farinha de trigo. E olha, esfriou. Então ele sai bem fácil. Tiramos o primeiro. Vamos ver se nós tiramos o segundo agora. Você vai dando uma apertadinha assim na lateral dele. E ele já desgruda. Pronto. Prontinho. Agora vamos cortar. Meu Deus, que macio que está isso. O que é isso? Olha isso. Meu Deus do céu. Bom demais. Simplesmente fantástico. Olha isso. Nossa, muito bom. Olha. Muito bom demais. Olha aqui. E vamos ver aqui. Olha isso. Olha a maciez. Olha. Bom demais, né? Bom, para você que chegou até aqui. Vamos logo deixando esse joinha aí. Se você não for inscrito, você se inscreve e compartilha.